Olá, meus queridos amigos, é mais um prazer trazer mais um vídeo para vocês. Meus queridos, a dica de hoje é a seguinte, quando você usa aí na sua casa, quando você descasca cenoura para fazer alimento, o que você faz com as cascas da cenoura? A dica de hoje, meus amigos, é para você que joga fora a casca da cenoura. Não faça mais isso, e eu vou falar o porquê de não fazer mais isso. Note que é interessante, meus queridos, a casca da cenoura, meus amigos, para quem não sabe, ela é fonte importante de beta-caroteno, um antioxidante que pode ser convertido em vitamina A e que combate a atuação dos rádios. Muito bem, meus queridos, com essa casca que está aqui na minha frente, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essas cascas, meu amigo, olha, a dica de hoje é a seguinte, você vai pegar essas cascas que estão aqui, você vai colocar no liquidificador e vai colocar aqui um litro de água, ok? Qual a porção ideal? Não tem a porção ideal, a porção certa. É só você pegar um punhado na sua mão e colocar no liquidificador, bater com um litro de água e depois você vai usar isso aqui nas suas plantas. E olha só, pessoal, note a cor que ficou aqui, ó, do nosso adubo aqui da casca da cenoura. Agora, pessoal, vamos pegar esse adubo que está aqui e vamos colocar numa planta lá fora, ok? Vamos lá, então. Muito bem, meus queridos. Olha só, pessoal, temos aqui esse pé de jaboticaba, que já está botando aqui, ó. E o que é que nós vamos fazer, meus amigos? Vamos pegar esse suco aqui, ó, essa adubo da casca da cenoura e vamos colocar aqui, ó, dessa maneira assim, meu amigo, ó. Ó. Isso aí, pessoal, vai fortalecer e muito o nosso pé de jaboticaba. Muito bem, meus queridos. Pessoal, para quem não sabe, a casca da cenoura, ela é rica em potássio, em cálcio, magnésio e vitamina do complexo B. Então, ela é muito boa, é um bom adubo para você colocar aí nas tuvas frutíferas. Aí você pode me perguntar, mas eu posso colocar em que tipo de planta? Sem exceção, meus amigos, qualquer tipo de planta, você pode usar esse adubo, já que ele é um adubo natural, ok? Ele vai fazer bem para qualquer planta. Então, recapitulando, meus amigos, como fazer, então? Você vai pegar um litro de água, vai colocar as cascas da cenoura dentro do liquidificador, vai bater mais ou menos por uns dois minutos, até que a água fique totalmente sem pedaços da casca da cenoura. Aí você também não precisa coar, ok? Pode colocar sem coar mesmo, que isso vai fazer muito bem para as tuas plantas. Ok, meu amigo? Então, qualquer tipo de planta, você pode usar qualquer tipo de planta que não tem problema, ok, meus amigos? Muito bem, meus queridos. Pessoal, essa é a dica de hoje. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou e já deixou o seu like, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que nós possamos fazer esse canal estar crescendo ainda mais. Esse é o vídeo de hoje. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.